A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lino é uma figura extraordinária que a partir e que a deixou uma estela de as coisas que a fez para o mundo do espectáculo para o bem-estar do espírito para o crescimento cultural e, bom, nada, todo mundo sabe o que foi Lino e o que deixou como legado de todas as coisas que a empreendido e de todos os artistas agradecidos de que alguma vez estiveram perto de ele.